o obtec salve tropa tec ff na voz é fazendo meu primeiro vídeo aqui reagindo a inscrito então hoje no rádio é reagir ao jr tá ligado moleque é da live joga muito não vai eu vou reagir o primeiro vídeo dele mano do canal dele tá ligado então eu vou deixar sem som mas se vocês quiserem o vídeo todos com som que ele colocou tropa eu vou estar vendo soma vocês não é mas se vocês quiser ver o link mano vai tá no no comentário aí embaixo tá ligado na descrição e no comentário tá ligado é bora ver aqui o que ele vai fazer estamos juntos é nós bora que bora para o vídeo e dali o dali e tá nós somos é brabo tá lá mano tá foi pai só vá o caralho e já foi caralho só vermelho já será será que tá usando aquele programinha você não em tropa vocês vocês acho que tá ali ó ó o nome errou ali a doze e tá lá e eu vou amor e corra aí ó e vou militação do moleque rapaz e vai vai aprender a se pai boa e a foi pai o homem e já foi pai vamos junto troco aí família a beira mano quem quiser mandar seu vídeo aí troca mande para mim no meu Instagram tropa ou no meu WhatsApp tamo junto eu não posso deixar só o áudio porque se eu deixar o áudio aí vai dar direitos autorais então mas se você quiser ver o vídeo com áudio tropa então vai no canal dele lá e ver o vídeo dele tamo junto é nóis família